Dentro de acústica, meus amigos, a gente costuma trabalhar um famoso efeito, chamado efeito Doppler. Não sei se vocês sabem, mas tem pessoas que tem uma capacidade de reconhecer sons incríveis. Toda pessoa que estuda música com bastante afinco, ela um dia aprende a afinar o violão e ela aprende a distinguir notas musicais, se estiver, por exemplo, com seu instrumento no colo. Mas tem pessoas que são muito além dessa capacidade e conseguem distinguir notas musicais de ouvido. É o chamado ouvido absoluto. Chegamos a discutir alguma coisa sobre isso? Ouvido absoluto. Tu pega um violão, vira de costas com esse doente e aperta qualquer casinha. E bate com o dedinho nas cordas, o sujeito vai falar quais casas tu estás apertando. O violão. Uma doença. O cara fala exatamente qual nota musical tu... E ele não está com o instrumento dele no braço, no colo. Um músico normal pega o violão dele, compara com o que tu fez e descobre onde é que tu apertou. Mas o ouvido absoluto não. Ele sabe de ouvido. Ah, ré menor, lá e não sei o que. Foram as três notas que tu usou. Assustador. Quando os Estados Unidos começou com as suas ferrovias atravessando o país, os músicos começaram a sobreviver da música. Porque é impossível tu numa cidade sobreviver da música, geralmente, né? A galera não aguenta mais te escutar tocar. Tu tem que voltar para o parzinho em outro lugar e tocar. Então, quando as ferrovias estavam vingando, os músicos norte-americanos sobreviveram de música. Tu imagina um desses gênios do jazz nascendo e esperando o trem para o próximo show na próxima cidade. E escutam o trem chegando apitando, escutam o trem saindo apitando e escutam o trem parado apitando. Se ele tem o ouvido absoluto, ele na hora vai perceber, olha que estranho, o tom, a nota musical do apito, quando o apito está parado, quando o apito está se aproximando e quando o apito está se afastando é diferente. E ele não compreendeu originalmente isso, as pessoas que perceberam esse detalhe. Por que pode? Como é que pode o mesmo apito, fisicamente fixado na chaminé do trem, gerar sons diferentes, de alturas diferentes? Era mais agudo quando na aproximação e mais grave quando no afastamento. Hoje nós filhotes da selva de pedra, quando um carro passa por nós, é óbvio, né? Tu percebe que o som é agudo na chegada e quando ele passa por ti, não, fica mais grave. Quem assiste Fórmula 1 mesmo fica nítido, né? Quando uma câmera captando o som do carro, o carro passa por próximo. O fato de a frequência percebida ser diferente da frequência gerada, este fenômeno é que é chamado efeito Doppler. Para que a galera entenda o efeito Doppler, eu tenho uma comparação que eu acho mais didática. Olha só como a fórmula do efeito Doppler, ela pode ser, de certa forma, desagradável. F, O é a frequência observada, vamos chamar só de O de observador. F, F é a frequência emitida pela fonte. V, S é a velocidade do som no ar. V, F e V, O, a velocidade da fonte e velocidade do observador. Para que tu saiba resolver uma questão de efeito Doppler usando esta bela equação, eu preciso de duas coisas. Primeiro, que tu entenda uma fração. Que tu saiba que ao aumentar o numerador, a fração aumenta. Ao diminuir o numerador, a fração, ao aumentar o denominador, a fração, quando aumenta o número de baixo, o resultado diminui, né? Dividido por um número maior, dá um resultado menor. Cuidado, meus amigos, quando eu diminuo o denominador de uma fração, mantendo o numerador constante, o resultado aumenta. Que perigoso isso. Se um dia tu travar, testa, pô, um dividido por um, um, um dividido por dois, zero por um, cinco, ah, é verdade, quando aumenta o número de baixo, diminui o resultado. Simples assim. Tudo bem pra vocês? Isso trai a gente, tá? Isso trai a gente, tem humildade nessa hora. Ponto um, quem sabe desse detalhe de fração tá bem na foto. A parte matemática que eu precisava tá bem na foto. Agora uma outra situação. Imagina que tu tá na frente do mar. Ah, chegou o dia, o verão, tu foi pro mar. Tá lá o mar. Vem as ondinhas e batem no teu pé. Tudo bem que essa é a frequência das ondas do mar? Tudo bem? Se tu te empolga, tu observador, e sai correndo pro mar, o que acontece com a frequência das ondas batendo em ti? O vento diminui? Todos sabem, nunca um aluno me errou essa. Cai em nada. Tudo bem pra vocês? Quando o observador se aproxima da fonte, a frequência tende a aumentar. Nunca vi um aluno errar isso. Tô na água, mergulhado, aí vem uma ondinha de um metro. Dois metros. Vou sair da água. Que tsunami. Eu vou sair correndo. Quando eu corro das ondas, a frequência com que elas me atingem, aumenta ou diminui? Diminui. Nunca vi um aluno errar isso. Tá vendo como diminuiu a frequência? Antes era... Correndo pra cima da água. Fugindo da água. Caramba. Show. Óbvio. Agora uma situação absurda. Uma situação absurda. Tu estás parado, estarrecido na frente do mar. As ondinhas batem títico. De repente aparece o Criador do Universo. O barbudo. Ele olha pra ti e aproxima o mar de ti. Tu estás parado. Mas Deus está aproximando a fonte das ondas de ti. A frequência aumentaria ou diminuiria? Aumentaria. Seria equivalente a eu correr pra cima do mar. O mar correr pra cima de mim. E se Deus afasta o oceano de ti? A frequência diminui? Porra, galera, não erra, pessoal. Acho que eu sou meio retardado de chamar Deus no meio da minha aula. Mas tudo bem. Nada de absurdo fora a entidade que eu trouxe para ajudar na aula. Não se magoe. Não tem nada de absurdo que eu falei. Uma vez uma pessoa se ofendeu. Entendeu por quê? Ô, galera, olha só. Acabou com esses exemplos que vocês interagiram comigo e me mostraram que sabiam que a frequência aumentaria ou diminuiria. Se tu já sabe que fração, acabou. Tu consegue matar as quatro possibilidades sem decorema nenhuma. Quais são as quatro possibilidades? As quatro possibilidades é o carro de som e vocês estarem se aproximando. O carrinho de som, aqui é a caixa de som, e tu tá aqui na rua. Tem quatro possibilidades pra vocês se aproximarem ou se afastarem. Concorda comigo? Carrinho de som e vocês. Quais são essas quatro possibilidades? Me ajudem. O carro se aproxima enquanto a pessoa está parada é uma opção. Mas quando tá parado, ninguém erra porque é zero. E quando vai zero, ali ninguém erra. Eu tô preocupado, eu decidi entre o mais e o menos. Então, se o carro se aproxima, a pessoa pode se aproximar também. O carro se aproxima e a pessoa pode fugir. O carro se afasta e a pessoa se afasta também. Ou ainda, o carro se afasta e a pessoa tende a se aproximar. Eu gostaria que vocês me falassem qual é a regra de sinal em cada um deles, baseado na nossa conversa. No primeiro caso, dica, hein? Dica, não pense nos dois sinais ao mesmo tempo. Tu vai errar. Pensa separadamente no sinal da fonte e no sinal do observador. Quer ver? Vou fazer o primeiro contigo. A fonte se aproximando, a frequência tende a aumentar ou diminuir? Aumentar. Pra aumentar no numerador, eu uso mais ou menos? Mais. Ok. A pessoa... Agora esquece a fonte. A pessoa se aproximando, a frequência tende a aumentar ou diminuir? Aumentar. Aumentar. Pra aumentar embaixo, eu uso mais ou menos? Menos. Tu acredita que tu usa menos pra aumentar, meu querido? A frequência observada é a frequência da fonte, velocidade do som, velocidade da fonte e velocidade do observador. O movimento da fonte aumenta. Aumentar em cima é mais. O movimento do observador aumenta. E aumentar embaixo, aquilo é um perigo. Aquele menos ali, muita gente trava naquela parte. O movimento da fonte é o mesmo. O sinal da fonte vai mudar? Não, né? VS mais VF. Mas o observador se afastando, a frequência tende a? A diminuir. Pra diminuir, eu uso? Mais. Porque é embaixo. Quando eu uso mais, eu diminuo. Incrível, né? Usar mais pra diminuir. O movimento da fonte é na tentativa de se afastar. Portanto, esse movimento tende a fazer a frequência diminuir. Para diminuir, na parte de cima, eu uso menos. O movimento do observador é na tendência de diminuir, se afastando. Para diminuir, embaixo, eu uso mais. Finalmente, o movimento da fonte é na tentativa de diminuir a frequência. Por isso que eu uso menos na função da fonte, que é numerador. Agora, o observador se movimenta aproximando-se. Pelo movimento do observador, a frequência tende a aumentar. E pra aumentar, eu uso menos. Eu acho que o maior perigo é pensar o sinal do denominador. Isso porque, às vezes, não está bem resolvido na nossa mente a ideia de uma fração. Se tu dominou frações, entendeu a brincadeira de correr para cima das ondas? Fugir das ondas? E é o mesmo fenômeno do mar vindo para cima de ti. Ou o mar se afastando? Tu já viu o mar palpável? Tu já viu, tu sentiu no teu pé as ondas batendo na tua pele? Caramba! Por isso que tu consegue visualizar e entender o efeito Doppler. Agora, o efeito Doppler do som. Cadê o som? Mas nunca vi. Eu nunca vi as ondinhas. Entendeu? É por isso que fica mais difícil. Agora, por comparação, ficou fácil. Entendi porque é agudo na chegada e grave na saída. No meio do ano, a CAF pediu a questão do efeito Doppler da luz. Como é que a gente consegue saber que o universo está se expandindo? É porque a gente olha a luz das estrelas próximas da gente e percebe que elas têm um head shift. Ou seja, a luz delas fica deslocada para o vermelho. Nós sabemos que a frequência da luz é ultravioleta e infravermelho. Se a luz é esprezada e ficou avermelhada é porque a frequência diminuiu é que as galáxias ou as estrelas que emitiram essa luz estão se afastando da Terra. Se no meio do ano cair o efeito Doppler da onda electromagnética, por que não no final do ano cair o efeito Doppler do som? Vamos torcer. Estou com esse palpite que pode ter alguma questãozinha envolvendo o efeito Doppler. Valeu, galerinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Vamos lá. Eu continuo gostando da ideia, pelo seguinte, nem sempre as coisas precisam estar alinhadas. Tem a famosa questão de uma ambulância fazendo uma curva. Então, mesmo quando não estão alinhadas numa mesma situação, a nossa ideia continua valendo. Mas eu concordo contigo, se o carro e as pessoas estiverem alinhadas, fica prático para a carreira. Essa é a primeira vez que nós queremos ativar o trabalho. Parabéns. Ativar a situação. Obrigada. Obrigada. Obrigado.